Essa música é uma música do nosso ídolo, saudoso Barreirito, Noite de Plantão. A fria madrugada se consome, passei mais uma noite de plantão. Olhando a toda hora o telefone, na estante perto da televisão. Queria que essa noite finalmente, você pensasse um pouco sobre nós. E o telefone tocasse de repente, e do outro lado eu ouvisse a sua voz. Se você não lembrar meu telefone, nesse caso basta consultar a lista. Se não conseguir achar meu nome, faleci de auxílio a telefonista. Antes que tudo se acalpe, me tire dessa magra penitência. Quando eu te amo, só Deus sabe, me ligue com a máxima urgência. Se você não lembrar meu telefone, nesse caso basta consultar a lista. Se não conseguir achar meu telefone, faleci de auxílio a telefonista. Antes que tudo se acalpe, faleci de auxílio a telefonista. Antes que tudo se acalpe, me tire dessa magra penitência. O quanto eu te amo, só Deus sabe, me ligue com a máxima urgência. O quanto eu te amo, só Deus sabe, me ligue com a máxima urgência. O quanto eu te amo, só Deus sabe, me ligue com a máxima urgência. Obrigado.